Qual a importância desse evento aqui em Cajazeu, discutindo inclusive gestão das águas? Olha, eu julgo como um divisor de águas nesse debate do uso das águas. Então, assim, como a gente viu aqui, diversas entidades, de alguma forma, se relacionam com esse projeto. E esse evento foi fundamental, porque eu acredito que pela primeira vez todos estiveram no mesmo ambiente, trocando informações. Então, a gente vê que muitas dessas entidades têm ações relacionadas a isso, mas que estavam desenvolvendo de forma isolada, sem conhecer o que as demais entidades têm a fazer. E isso gera ineficiência, talvez não leve ao resultado melhor que a gente poderia gerar. Então, foi um primeiro passo, como a gente propôs aqui, da criação de um fórum específico para tratar disso, envolvendo essas mesmas entidades que estão aqui, para que isso não durma, não caia no esquecimento. Então, assim, precisamos dar os novos passos. E essa estrutura de governança própria para tratar disso, eu acho fundamental a importância, colocar reuniões periódicas, fazer um plano de ação, e cada um desenvolvendo isso para chegar aí no objetivo comum, que é fazer isso aqui virar um polo, realmente, do agronegócio, a agroindústria, utilizando as agroindústrias do Rio São Francisco. O sertão pode sonhar com a implantação de grandes indústrias aqui? Sim, não tenho dúvida. Ou seja, a variável mais importante que não se tinha, que era a água. Então, a questão da segurança hídrica, agora que é uma realidade, um projeto muito grande do governo federal, que é a obra da transporte São Francisco, tão esperada, né, e por centenas de anos, né, que a gente vem escutando falar nisso, agora tem. Então, agora são os próximos passos. Os próximos passos, de forma articulada, como aconteceu aqui hoje, envolvendo todas essas entidades, e não tenho dúvida que isso vai acontecer. Os empresários ficam satisfeitos com as informações aqui repassadas, e alguns planejamentos já estão em andamento? Olha, ainda não, porque eu ainda não saí daqui, né, mas, assim, eu acredito que sim. Assim, eu acho que passou segurança, a gente tem um relacionamento muito bom com a Sudene, enquanto instituições de fomento, o governo do estado, através da Sinep, Secretaria de Desenvolvimento e a Sudene, a gente já conversa bastante a respeito. E agora, com as demais entidades, Federação das Indústrias, Fé Comércio, Sebrae, Senai, ou seja, cada um, a Universidade, como a gente viu aqui do Campina Grande, olha quanta gente do Ministério estava aqui envolvido. Então, assim, não tenho dúvida, essas pessoas que estavam aqui têm total condição de fazer isso acontecer. Nós estamos aqui no berço, na entrada das águas do Rio São Francisco, assim como os painéis trouxeram aqui, o desenvolvimento que hoje temos no Pernambuco, em Petrolina e, acima de tudo, podemos ter essa mesma economia mais forte também, crescendo, justamente dando esse suporte daqui, na região de Cajazeiras, Sousa, porque é a entrada dessas águas que vai na Paraíba. Isso, isso, isso aqui vai... A meta é essa, né? A meta é essa. E aí, toda essa região do Alto Sertão, a tendência é que toda ela vá migrar para esse tipo de atividade econômica, muito forte. Aprendendo com os erros que, por exemplo, a gente tem a sorte de poder aprender com os erros que lá, por exemplo, Petrolina já houve, né? Então, acho que é importante esse fórum ser criado, por exemplo, para fazer uma visita conjunta lá na Petrolina, todas as entidades. Então, assim, a gente já pode tratar criando isso para a gente já fazer essa visita nos próximos 15, 30 dias e daí ver, aprender com os erros dele e tornar isso um pouco mais eficiente, mais rápido. Obrigado, Romulo. Parabéns aí pelos debates e, evidentemente, a Paraíba está inserida nesse desenvolvimento. Não, eu que agradeço. Podem sempre contar aí que o governo do Estado estará, esteve e sempre estará presente nesse debate aqui na região do Alto Sertão.